Não vai continuar cantando aí, hein? Beleza? Agora estamos vendo a tela do Mojack Beleza? Vamos assistir essa partida dele aí, mano Tô torcendo pro Mojack passar Tá ligado? Eu quero que ele passe, mano O cara é muito foda, tá ligado? E é isso, mano, eu acredito nele Tá ligado? É só ele entrar num tarp Tá ligado?